Oi galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês esta caixa de dinossauros, contém 40 peças. Vamos abrir? Olha que legal! Quantos dinossauros! Quantos dinossauros! E veio junto também este cenário para a gente forrar a mesa e brincar. Então galerinha, e ficou assim a nossa floresta cheia de dinossauros. No total são 20 dinossauros. E olha que legal que é o cenário! Aqui temos este rio para os dinossauros tomarem água, aqui os vulcões, temos também as florestas. Música 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 E essa é a família do Tiranossauro Rex. Música 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 E esta aqui é outra família de dinossauros. Música Esta é a mamãe, o filhote e o papai. Música Música E esta é a mamãe do Tiranossauro com seus dois filhotes. Música E eles estão muito perto dos vulcões. Música Que perigo! Música Mamãe, mamãe, vamos embora daqui! Música É mamãe, tá muito quente, vamos fugir! Vamos meus filhos, vamos! Música Vamos embora! Música E olha esses dois dinossauros. Música Que medo! Música 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 Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, favorite e compartilhe com seus amiguinhos. Música E se você é novo no canal, se inscreva! E siga o canal nas redes sociais, twitter, facebook e instagram. Música Muito obrigada por assistirem! Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Música Legenda por Sônia Ruberti